João capítulo de número 12 e o versículo de número 24, quem achou diga bem forte, eu vou morar no céu, eu também, na verdade, na verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer fica ele só, mas se morrer dá muito fruto, eu conto até três e a igreja lê comigo, um, dois, três, na verdade, na verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer fica ele só, mas se morrer dá muito fruto, quem pode dizer amém, queira sentar por gentileza, queridos, percebe-se que nós temos uma dificuldade de falar de nós e temos uma facilidade de falar dos outros, se é para trazer adjetivos a outras pessoas, temos facilidade, mas falar de nós mesmos temos dificuldades, há quem diga, se acontecer uma certa situação comigo, eu nem sei como eu vou reagir, de fato, nós não nos conhecemos e se nós temos dificuldade de nos conhecer a nós mesmos, imagina a dificuldade que temos de cada dia conhecer ao Senhor, nós sabemos pouco do nosso Deus, embora ele sabe tudo de nós, nos conhece de dentro para fora, de cima para baixo, todos os detalhes, esse texto que nós lemos, esse versículo, Jesus não está falando de outra pessoa, se não de si mesmo, agora é interessante que ele não começa falando de vida, ele começa falando de morte, ele sabia da sua missão, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, ele sabia que o grande segredo dessa obra, não era ele estar vivo, sem que antes morresse no Calvário, agora uma coisa que me chama a atenção, ele não começa falando que era uma árvore, ele começa falando que era uma semente, até porque ninguém começa a árvore, tudo que é grande um dia foi, o fato de você ser uma semente hoje não significa que você não pode ser uma árvore amanhã, então é melhor começar a semente e terminar uma árvore do que começar uma árvore, e ele está dizendo, se o grão de trigo cair na terra é claro, que quando se fala de semente, fala de coisa pequena, toda semente dentro dela tem uma árvore, toda semente dentro dela tem uma árvore, percebe-se que ninguém começa com a colheita, começamos com a semente, porque não são as colheitas que geram sementes, mas são as sementes, e toda semente para ela ter o resultado ela precisa ser semeada, percebe-se que a semente ela é o processo, e a colheita ela é o resultado, ela é o propósito, você nunca vai chegar no propósito sem antes passar pelo processo, na verdade o processo você chora, mas no propósito você canta, aleluia, o processo é que o choro pode durar uma noite, mas o propósito é que a alegria, e os detalhes da semente quando ela é enterrada, semeada, ela é sepultada, alguém coloca ela em terra, coloca a terra por cima, de fato que ninguém está vendo a semente, e Deus gosta disso, eu gostei do aleluia, eu vou repetir, Deus ama isso, que aonde você não vê, Ele vê, aonde você não vai, Ele vai, aonde está longe da sua mão, está perto da mão dEle, aquilo que você não abre, Ele abre, aquilo que você não fecha, Ele fecha, e toda semente para ser germinada, ela precisa de, detalhe, não é a semente que vai até a água, mas é, e o rico para você dar glória melhor, é que não é a semente que sobe, é a água que, percebe que o que te dá morte é o que vem de baixo para cima, mas o que te dá vida é o que vem, para você dar glória melhor, para você dar glória melhor, quando os hebreus estavam no Egito, tudo o que eles comiam vinha de baixo, o pepino vinha de baixo, o melão vinha de baixo, o trigo vinha de baixo, a cebola vinha de baixo, tudo o que eles comiam vinha de baixo, quando eles chegaram no deserto, pensando que o alimento ia vir de baixo, o maná veio, Deus está dizendo, que quando você estava lá fora, o que você alimentava vinha de baixo, mas uma vez que você entrou no reino, o que te alimenta, é o que vem de cima, é o que vem do trono, a semente fica escondida, mas o fato de você estar escondido, não significa que você não pode crescer, porque você não precisa ser visto para crescer, você precisa crescer, para depois ser visto, porque o tal do marketing hoje, é que muita gente quer aparecer, para depois crescer, irmão, é melhor crescer do que inchar, meu Deus, é claro que é um processo, e talvez tem gente que vai mais rápido, mas o segredo não é a velocidade que você está indo, o segredo é a direção que você está tomando, pega essa, pega essa, é melhor você ir lento, mais na direção de Jesus, do que você ir rápido demais, na direção do homem, ô Deus, ô, Rora, mas siga, então talvez eu estou pregando para alguém que está escondido, mas o fato de você estar sendo escondido, não significa que o agricultor não pode cuidar, agora é lindo, que a semente está escondida, e quando ela desce, ela desce semente, mas quando ela sobe, ela sobe um broto, porque no reino é tudo o contrário, você não chega melhor, você sai melhor, lembra quando acabou o vinho, Jesus falou, traz a água, traz a água, não pegou, senhor acabou, foi o vinho, eu sei, traz a água, a água pedindo a outra água, por que a água? Porque a festa do homem, começa com vinho e termina com água, a festa de Jesus começa com água, eu não sei como essa semana começou, mas pela fé, eu sei como ela vai terminar, eu não sei como esse dia começou na sua casa, mas pela fé, eu sei como ele vai terminar, eu não sei como esse ano começou na tua congregação, mas pela fé, eu sei como ele vai terminar, por que a última palavra nessa obra, quem dá? E quando essa semente está enterrada, que a água vem e toca nela, ela se quebra, por que o novo só vem quando o velho se perde? Você nunca vai desfrutar do novo irmão, sem que antes você abre mão do velho, deixa eu traduzir para você dar uma glória melhor, porque o evangelho a proposta é, o evangelho você não ganha para perder, o evangelho você tem que então quando você perde aqui embaixo, você ganha Jesus está falando para os apóstolos, para os discípulos, Jesus está dando uma conversa para eles e de fato irmão, quando você fala com os homens, você se torna inteligente, mas quando Deus fala com você, você se torna sábio, sabe o que é interessante do evangelho? É que tudo que você vai falar para Deus, Deus já sabe, agora você não sabe o que ele tem para te dizer, o que você vai falar para ele, não vai mudar ele em nada, mas uma palavra que ele liberar para você nessa noite, pode mudar o teu caráter, pode mudar a tua visão, pode mudar a tua fé... Estou sentindo Deus aqui E quando essa semente está enterrada Que alguém está regando ela Ela cresce lá embaixo Não está sendo vista Mas está crescendo Não está na mídia Mas está crescendo E de repente aparece um broto Que é pequeno, mas está vivo Que é minúsculo, mas tem vida Porque é melhor ser pequeno e ter vida Do que ser grande Eu gostei desse ex Jesus Eu vou repetir É melhor ser pequeno e estar crente Do que estar grande demais Desviado É melhor ser anônimo, mas salvo Do que ser renomado ou desviado Deus está dizendo Não importa o teu tamanho O importante é o tamanho da minha graça Você está vivendo um processo E você não pode pular etapas Porque você vai precisar de falar Daquilo que você já vivenciou Quando essa planta cresce Se torna uma árvore Pega aí irmão Começou pequeno E o mais interessante Que na árvore O mais importante da árvore Não é o fruto Calma O mais importante da árvore Não é as folhas O mais importante da árvore Não é os galhos O mais importante da árvore Não é o tronco O mais importante da árvore Eu ouvi um glória aqui Eu ouvi Percebe que se você tirar O fruto de uma árvore Nasce outro Se você arrancar uma folha Nasce outra Se você quebrar um galho Nasce outro Se você arrancar o tronco Nasce outro Mas se você matar a raiz A árvore morre Sabe por que Que essa igreja está viva até hoje? Porque a raiz da igreja é Cristo A raiz da igreja É a raiz de Gessé Percebe-se que toda árvore A raiz é para baixo No reino de Deus é contrário A raiz Não, você não entendeu Deixa eu traduzir em português Para você pegar melhor A única parte da árvore Que ninguém vê Você não é o que você mostra Você é o que você esconde Acabou a glória Jesus Mas eu vou continuar Você não é o que você mostra Você é o que você está escondido O que você esconde É o que revela o teu caráter A árvore Toda árvore está ligada A uma raiz E é essa raiz Que dá sustentabilidade Para a árvore A árvore no mundo natural A raiz é para baixo Mas a árvore que é a igreja No mundo espiritual A raiz Por isso que ninguém Pode matar a igreja Porque para tocar nela Vai ter que tocar Diga para o seu irmão Deus vai fazer você crescer Na hora certa Diga para ele Diga para ele Deus vai fazer você crescer Na hora certa Você está sendo tratado Enquanto você não aparece Deus coloca água em você Que é a palavra É a palavra que te vivifica Talvez no culto Você pode não receber o milagre Mas você vai receber uma palavra Porque quem vive de milagre Vive frustrado Agora quem vive de palavra Vive realizar Quem pode levantar a mão e dar um glória Para deixar o diabo com raiva Na verdade eu não queria falar disso Eu vim para falar de Maria Ele disse assim Se o grão de trigo cair na terra E não morrer Fica ele só Ele sabia Que ele veio Não morrer Pega aí Porque Não foi quando ele nasceu Que gerou morte para você Mas foi quando ele morreu E o mais lindo Que ele não fechou as feridas dele Para que as suas feridas fossem abertas Mas ele abriu as feridas dele Para que as suas feridas fossem abertas A morte dele gerou vida para nós Pega aí irmão Ele não te achou livre Para te fazer preso Mas ele te encontrou preso Para te fazer Porque se o filho Vos libertou A Bíblia diz Isaías diz que Ele falou assim Uma virgem conceberá E dará a luz a um filho E por asso o nome dele é Emmanuel De Isaías capítulo 7 Até Lucas capítulo 2 Se passa aproximadamente 758 anos Você não pegou Mas eu vou traduzir Se fosse uma pessoa Já tinha morrido Se fosse uma pessoa Já tinha se acabado Detalhe Prenderam o profeta Mataram o profeta Mas não puderam matar A Porque o profeta é de baixo Mas a profecia O tempo passou E a Bíblia diz Que em Nazaré Havia uma jovem Por nome de Maria Eu não sei se você vai pegar essa Mas ela vai Segundo a história Havia muitas moças Que se chamavam Maria Mas o mistério Que Deus tinha Era com aquela Talvez tenha alguém Que tenha o mesmo nome Que o seu na escola Talvez tenha alguém Que tenha o mesmo sobrenome Que o seu na sua rua Talvez tenha alguém Que tenha a mesma parentela Ou mesmo sobrenome Que na sua casa Mas o que Deus está dizendo Para você é Que o que eu tenho Para você Eu não vou entregar Em mãos erradas Que o que eu tenho Para você Eu não vou entregar Na mão de parente Na mão de colega Pode até demorar Mas o que eu tenho Para você Eu vou entregar Na tua mão Na hora certa O anjo tinha Uma mensagem Para Maria Repita a palavra Mensagem 1, 2, 3 O anjo tinha Ele tinha uma mensagem Para Maria Só que Maria Maria não foi Até o mensageiro Mas o O que Deus está dizendo É Se você tem algo Com Deus E Deus tem algo Com você Você não precisa De atrás de nada Tem uma irmã Aqui que está Muito alegre Eu vou repetir Por causa dela Eu não sei quem é Quando Saúl Foi ungido Saúl foi até o Samuel Mas quando Davi Foi ungido Pegou irmão Então você não tem Que ir atrás de nada Quando os hebreus Estavam no deserto Não foi eles Que foram até o Maná Mas Deus enviou Maná até eles Não precisa ir atrás de nada O que Deus tem Para você A Bíblia diz que o anjo Foi aonde ela estava Que não importa Onde você esteja Deus sabe te achar O anjo chega e diz Salve a graciada Bendita seja tudo Entre as mulheres É claro que ela não aceita A saudação era linda Mas ele diz Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Como é que eu posso Ficar grado Sendo que homem nenhum Tocou em mim Jesus teve três coisas Que homem nenhum tocou Primeiro Nasceu de uma virgem Que homem nenhum havia tocado Segundo Subiu em cima do jumento Que homem nenhum havia subido Terceiro Entrou dentro de um sepulcro Que homem nenhum havia entrado Em outras palavras Ele gosta de inaugurar Por isso a Bíblia diz Que as coisas velhas E tudo 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 se fez Até que para convencer Maria Não foi tão difícil Se puder me ajudar Por retorno Só um pouquinho Até que convencer Maria Não foi tão difícil Agora o Zé irmão Porque todo ciumento Não dorme O Zé Imagina assumir aquela jaca Ele pensa bem Se eu não posso Que eu vou assumir Um negócio que nem é meu E a Bíblia diz Que ele planejou Secretamente ir embora Deus não vai encontrar com você Deus não vai encontrar com você Quando você estiver Abrindo a gaveta E tirando as roupas Para ir embora Deus não vai encontrar com você Quando você estiver fechando a mala Deus vai encontrar com você Quando você estiver na porta Está indo para onde? Não foi o homem que te chamou Que te chamou Fui eu E quando eu chamo Eu garanto O anjo volta e fala Não temas em receber Maria Deus recebe essa presença Presente para as mulheres As mulheres não falam nem amém Amém Ô mulherada Amém ou aném Amém Mulher é curiosa Amém Curiosa demais Chega para seu colega E fala para ela assim Amanhã eu tenho negócio para te falar Ela não dorme essa noite Amanhã Seis horas da manhã Ela está na sua casa O que você queria falar mesmo? Não era nada não Não era nada não O presente que Deus deu Para as mulheres Foi o útero A palavra útero Vem da semântica Da palavra humus Que quer dizer terra Ou terreno E para nós homens Não fica abatido Deus deu um presente Para nós o sêmen Que vem da semântica A palavra sêmen Pegou? Útero, terra Sêmen Por isso que terra com terra Não gera Por isso que semente com semente Não gera Só gera semente na terra Meu Deus Se pegar 300 pá De homossexual E botar numa ilha Quando passar 40 anos Só vai ter ossada Porque terra com terra Não gera Agora Deus pegou Um homem Pegou uma mulher E colocou no jardim E hoje o mundo Tem mais de 8 bilhões De seres humanos Recebe a profecia Irmão A mulher representa a igreja O homem representa Jesus O terreno Representa o teu coração E a semente Representa a palavra Ela está caindo aí agora E ela vai produzir 30 pá Da semente da mulher Peraí irmão Quem tem semente É o homem Só uma pessoa Do sexo feminino Que tinha semente Na humanidade Maria Porque quem gerou Nela não foi o homem O que Deus está dizendo É por menor que você seja Fica tranquilo Quem vai gerar E se você Não é o homem É o espírito É o espírito Agora vem comigo E eu estou indo Para o encerramento Dias depois A Bíblia diz Ela foi para a casa da prima Porque quem está gerando Tem que visitar Quem também gera Irmão Porque o maior foco Ou o maior objetivo De um frustrado É frustrar quem gera Ela foi na casa da prima Só que a prima morava Lá nas montanhas E a Bíblia diz assim Dias depois Subiu Maria As montanhas da Judéia Vírgula E subiu apressadamente Irmão Só na Bíblia Mulher grada Subiu montanha Ainda depressa A ciência diz Que se a mulher Ficar sabendo Que está grávida De manhã De tarde Ela já está cansada Só que ela não subiu Depressa Porque ela fazia academia Ela não subiu Depressa Porque ela malhava Ela não subiu depressa Porque ela fazia pilates Ela só subiu depressa Porque o que estava nela Fez ela subir depressa Lá vai a profecia Alguém vai assustar Com a sua subida Fulano Começou ontem E já está lá em cima Mas não é você Mas é o que está em você Vai fazer você chegar Maria tinha dois privilégios Quem quer ouvir Os dois privilégios de Maria Levanta a mão Só para eu falar Quem quer ouvir Os dois privilégios de Maria Os dois privilégios de Maria O primeiro O maior privilégio de Maria Era que aonde Maria ia Não pegaram? Não pegaram? Eita, eu gostei desse Aonde Maria ia? Ela deitava quem estava lá Jesus Ela levantava quem já estava lá Ela levantava quem já estava lá Meu Deus Jesus Ela ia para a casa da prima Quem foi com ela E sabe o que é interessante? Que quando a mulher está gestante Se ela não se alimentar O feto morre Então é a mãe que sustenta o bebê Então é a mãe que sustenta o bebê No caso de Maria É o contrário Não era a Maria que sustentava Jesus Era Sabe por que que o mundo Fica doido com a igreja? Que nessa crise toda Você dizima E ainda oferta Porque lá fora Quem governa é o Brasil É o governo Mas aqui dentro Quem governa é a igreja É o leão da tribo de juta Eu não vim aqui falar de finanças não Mas leva essa para casa Leva só essa para casa Você não precisa ter a provisão Você precisa ter o provedor Porque não é a provisão Que gera o provedor Mas é o provedor Não entendeu? Irmão, nunca vem no culto Por causa de uma bênção Você está perdendo tempo Irmão, nunca vem no culto Por causa de uma vitória Você está perdendo o seu tempo Não vem no culto Por causa do milagre não Está perdendo tempo Vem no culto Por causa de Jesus Porque um milagre Não gera Jesus Uma vitória Não gera Jesus Uma bênção Não gera Jesus Agora Jesus Ele gera um milagre Ele gera uma bênção Ele gera uma vitória Ele gera uma resposta Aonde você vai? E o segundo privilégio de Maria Que desde Adão Até o bebê que nasceu agora Maria foi a única pessoa da humanidade Que poderia bater no peito e dizer Eu tenho um rei na barriga E tinha mesmo? Só que, pega aí irmão O que Maria só tinha na barriga Você tem no pé Na mão Na mente No coração Na ideia Nos planos, pegou? O que Maria só tinha aqui embaixo Você tem daqui Até aqui Você tem gesto E ela subiu depressa Chegou na casa da prima Olha pra cá e pega essa Quando ela chegou na casa da prima Você acha que ela já chegou entrando, irmão? Ela não chegou entrando, não Ela teve que... Sabe o que que é o mistério? Pega aí, irmão Pega essa aí Que quando Isabel abriu a porta pra Maria Ela não abriu a porta só pra Maria Abriu a porta pra Maria Cuidado pra quem você anda fechando a porta Pode ser Jesus Dentro de um vaso de barro A Isabel A Isabel abre a porta E quando as duas pegam na mão da outra A Bíblia diz que o que estava em Isabel Vibrou com o que estava em Maria Eita Você não pegou não Mas eu vou traduzir O que estava em Isabel Vibrou com o que estava dentro de Maria Detalhe O que estava dentro de Isabel Não podia ver o que estava dentro de Maria Mas o que estava dentro de Maria Ninguém aqui está vendo ele Mas ele Ninguém aqui está tocando nele Mas já já ele vai tocar em você Ninguém aqui pode abraçar ele Mas ele te pega no cor Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante, levante Só quem tem mãos, levante Feche os seus olhos Vamos tirar 30 segundos de glória Você tem coragem comigo? Quem não tem coragem pode abaixar a mão Pode ficar de boca fechada Essa reunião, irmão É falada no Brasil inteiro E vocês não tem ideia E aqui é dito que o Espírito Santo Tem liberdade para agir Tem coragem? Vem comigo no glória Tira um minutinho de glória Tem coragem? Então vem comigo no glória Vem, vem, vem Um minuto de glória misturado com aleluia Vai, vai Um minuto de glória misturado com aleluia Com língua estranha Vai, vai Um minuto de glória misturado com aleluia Com língua estranha e com mistério Quem é batizado que o Espírito Santo Renova agora Renova agora Renova agora Renova agora Renova agora Quem não é batizado que o Espírito Santo seja Recebe a presença dele aí agora Recebe a presença dele aí Se for homem com homem Mulher com mulher Eu quero que você dê um abraço no teu amigo Diga pra ele assim ó Tem algo de Deus vibrando em você Diga pra ele Tem algo de Deus vibrando em você Tem algo de Deus mexendo em você Tem algo de Deus fluindo em você É pequeno mas se move É pequeno mas tem vida É pequeno mas tem graça É pequeno mas tem poder É pequeno mas tem autoridade Tem algo movendo aqui nessa noite Tem algo movendo aqui nessa noite Deus está dizendo Por menor que seja aquilo que eu coloquei em você Pode ter certeza que você pode ser pequeno Mas o agir de Deus será A Isabel está grávida de seis meses E Maria está grávida de dias A barriga de Isabel está grande A barriga de Maria estava pequena Mas não vai pela barriga não Não vai pelo tamanho não Porque o Golias era o maior dos filisteus O Davi era o menor da casa de Jessé Pega aí O Golias tinha tamanho mas não tinha o São O Davi não tinha tamanho mas O que um batalhão não resolveu em quarenta dias Com espada, com lança, com flecha O Davi resolveu em um dia com uma pedrada só Porque aqui a unção faz a diferença Isabel morava em cima Nas montanhas de Efraim E Maria morava embaixo Lá no vale Só que tem um detalhe Isabel morava em cima Mas o que estava em Isabel era debaixo Maria morava embaixo Mas o que estava em O detalhe não é onde você mora O detalhe é quem mora em você O detalhe não é onde você reside O detalhe é quem reside em você Pega essa O detalhe não é de onde você vem O detalhe é para onde você vai A barriga de Isabel era grande A barriga de Maria era pequena Mas só que a barriga de Isabel Quem gerou foi o homem Na barriga de Maria quem gerou Não entendeu, não entendeu A barriga de Isabel era grande Mas o que estava dentro de Isabel era pequeno A barriga de Maria era pequena Mas o que estava dentro de Maria Sua congregação pode ser pequena Mas quem habita lá é maior É maior, é maior, é maior Agora eu pergunto Por que Maria foi na casa da prima? Por que Maria ia passar por processos que já Isabel Por que você nunca vai ensinar ninguém Aquilo que você ainda não O que você está vivendo hoje Vai servir para você ajudar alguém amanhã Porque só pode falar de feridas Quem já foi curado Eu não sei para quem que eu estou pregando Mas tem endereço Você só pode falar de liberdade Se você já foi Ninguém pode falar de deserto Se nunca entrou em um Esse dia o rapo estava pregando o rio Ele falou comigo Bora ali num lugar no rio Eu falei Vamos lá mineiro Topa tudo Vamos lá E ele levou num lugar lá Quando chegou onde era Rocinha Eu falei Rapaz Olha lá Bora Vamos subir a pé Vamos conhecer os becos Esse aqui é o beco do sossego Mas parece o inferno E a gente foi andando E chegou lá em cima No pico do monte Eu lembrei Rapaz Como é que você conhece de tudo aqui Já morei aqui Eu conheço Você não vai poder falar de fornalha Se você nunca foi lançado em uma Você nunca vai poder falar de leão Se você nunca foi lançado em uma cova Deus está dizendo O que você está passando hoje É aula para você Dar aula para alguém que vai passar amanhã Como é que você vai falar de lágrimas Sendo que você nunca chorou Como é que você quer ensinar alguém aí Um caminho que você nunca foi Então Deus está dizendo Comigo você aprende na prática Amanhã você vai poder falar de deserto Amanhã você vai poder falar de crise O pessoal vai perguntar Fulano Como é que você sabe de tudo isso Já passei por aí Maria ainda não sabe o que é cortar em enjoo Maria não sabe o que é tomar pontapé na barriga Quando o menino dá aquela mexida e a mãe Que foi fulano Ai ele mexeu Pera aí Porque não é passando pelas vitórias Que você vai encontrar sua luta Mas é passando pela sua luta Que você vai encontrar sua grande vitória Ela fica ali três meses Os três meses para Maria Dá o nono período para Isabel E ali Maria vai aprender coisas Que ela ainda não sabe De repente ela desce Você só vai aprender A ganhar Quando você de fato aprender Não pegou Não pegou Não pegou Lembra do José Quando foi vendido pelos irmãos Foi parar lá na casa do Potifar Vai ir para cá e pegar essa irmão Só essa O Zé não queria nada com aquela mulher Mas A mulher Olhou e disse Gostei Capa de revista Ela queria ter um relacionamento com o Zé Mas ela chegou atrasada Porque quando ela foi Para ter um relacionamento com o José O José já tinha um relacionamento com Sabe o que eu acho lindo irmão? Que quando o Satanás Vem querer invadir a casa Jesus abre a porta e diz O que você quer aqui dentro? Para entrar aqui dentro Vai ter que passar por mim Eu sou o dono da casa Ela não satisfeita Foi lá e O papai antes de morrer Dizia que o Zé era liso Igual um quiabo E era mesmo Que ele se esquivou A capa foi com ela Mas os sonhos continuam com ele Ele perdeu a roupa Mas não perdeu o caráter Ele ficou nu Mas continuou santo Pega essa Ela arrancou o que ele tinha por fora Mas ela não conseguiu tirar o que ele tinha por dentro Lá vai, lá vai, lá vai Pode arrancar o teu nome Pode arrancar tua mídia Pode arrancar tua fama Mas a presença A unção A glória Esse fogo que está aí dentro Ninguém tira Porque é isso aí Quem colocou Então não lamente por aquilo que você perdeu Porque a capa que ele vai ganhar lá na frente Era muito maior Do que a capa Não pegou Mas eu vou traduzir O que Deus está dizendo é Que o que eu vou te entregar lá na frente É muito maior Do que o que você está perdendo hoje Então meu filho Não lamente por aquilo que se foi Mas dê glórias a Deus Por aquilo que virá Agora eu pergunto E vocês me respondem Se o Zé tivesse ficado Com aquela mulher Tu acha que ele virá governador Depois sim ou não? Sim ou não irmão? Claro que não Porque Deus é um Deus de princípio O Zé abriu mão da mulher Para ganhar o trono E hoje tem gente Abrindo mão do trono Ele abriu mão da mulher Para ganhar o trono E hoje tem gente Abrindo mão do trono Não é o que você ganha Mas é o que você Ela desce O Zé desce E o Zé diz Bora para Belém Por que Belém? É a capital César Augusto Deu meu dito A gente tem que se alistar Vamos lá Aí lá vai José Maria Ou melhor Aí vai Jesus Maria E o Zé Quando chegaram em Belém Chegaram no hotel Quando você vai para o hotel A primeira coisa que você vai fazer É o check-in Caneta Nome, endereço, telefone Imagina o recepcionista Pois não meu senhor Quero se hospedar Não tem vaga Você não vai ser aceito Sem antes ser rejeitado Não pegou né? Não tinha vaga lá Mas tem vaga Não tinha vaga lá no hotel Mas aqui na Assembleia de Deus Central Em Betim Tem 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 lugar para ele aí? Aí também tem? Tem Tem O hotel estava Os quartos estavam cheios Mas alguém falou Vem ali tem uma manjedoura E ela está vazia O quarto estava cheio Mas a manjedoura E o anjo falou assim com Maria O que vai nascer da edição era grande Ele ia ser grande Mas ele começou Ele não nasceu no trono Ele nasceu no coxo O fato de Deus te fazer grandes promessas Não significa que você vai ter que começar na laje Porque não é de cima para baixo Começa Agora pega essa Os quartos estavam cheios Mas a manjedoura estava vazia Mas tem uma riqueza aqui Os quartos estavam cheios Mas quem estava nos quartos estava vazio A manjedoura estava vazia Mas quem estava lá dentro Então não importa onde Deus vai te colocar Ele quer ver você lá É É Só a congregação pode ser a menor da região Mas Deus quer ver ela É A manjedoura era pequena Mas quem estava lá dentro era grande A manjedoura tinha limite Mas quem estava lá dentro E detalhe A manjedoura é um coxo Lugar de colocar Não pegou né Então ali tem dois tipos de alimentos O alimento dos cavalos E o alimento das ovelhas O alimento do boi E o alimento da igreja Aleluia Ali era o lugar de colocar alimento Parece que ele estava no lugar errado Mas ele estava no lugar Aleluia Porque quem se alimenta Do alimento de baixo Só enche a barriga Mas quem se alimenta Do alimento de cima Preencha a alma Quem se alimenta Do alimento de baixo Morre Mas Jesus falou Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Quem comer de mim Não morre Mas terá vida Quem estava no quarto Você acha que ia caber Na manjedoura Sim ou não? Sim ou não? Não Quem estava no quarto Não cabia na manjedoura Porque quem estava na manjedoura Também não coube nos quartos Você não é obrigado a encaixar Em todos os lugares Mas tem lugar Que não vai encaixar você Mas tem lugar Que muita gente Vai querer encaixar em Deus Não, não É para ele Ele não coube nos quartos Mas quem estava nos quartos Também não cabia na manjedoura Ele entendeu, né? A manjedoura Era o lugar mais sujo Da estrebaria O lugar mais sujo Recebeu o homem Mais limpo Jesus entrou na manjedoura E não se contou Ah, você não pegou essa Eu lembrei agora Da aldeia Lá dos dez leprosos Lembra? Jesus não saiu Para lá Para entrar Jesus em Meu Deus Não é quando ele sai É quando ele entra É quando ele entra Que o pecado sai A mentira sai A inveja sai A prostituição sai O adultério sai A glória vem A presença vem A simplicidade vem A graça é derramada Sabe por que você está dando Glória Que você está dizendo Jesus entrou Entrou na minha vida Entrou nessa igreja Entrou nessa convenção Entrou nesse culto Entrou nesse pulpitão A manjedoura E ele foi enrolado E dentro da manjedoura Aí os magos ouviram a notícia Que havia nascido E os magos disseram Bora lá Que não era três rismagos Que três magos É da igreja católica Era os magos Aí eles disseram Então vamos lá Que nasceu o rei Eita O heróis era rei Dois reis não se ocupam O mesmo trono Por isso que teve ciúmes Porque a inveja Só se manifesta Quando a concorrência Se aparece Enquanto não tem concorrência Não tem inveja Olha os magos Olha os magos disseram Vamos lá Quando eles estão saindo O heróis Estão indo aonde Vamos ali visitar O nascido Estão dizendo que ele é o rei Vem cá Vamos lá Vem se sair ele mesmo Me volta e me traga a notícia Olha os magos Ok Foram e nunca mais voltou Por quê? Porque quem vem visitar Jesus Vem e fica Você não pegou Mas eu vi alguém Dando glória por ali Eu acho que entendeu o negócio Lembra que um dia Você só vem fazer visita Está aqui até hoje Sabe o que é o rico da história? Que o heróis da cachaça Está esperando lá até hoje O heróis da jogatilha Está esperando lá até hoje Mas você diz Para lá eu não vou É daqui para lá 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 É daqui O lindo da fé, né? O mesmo bar que você bebia Hoje você passa com a Bíblia Caminhando eu vou Para Cana Caminhando eu vou Quem está lá não está entendendo nada Mas quem está do lado de cá está dizendo Jesus me tirou dali Jesus me tirou de lá A mesma boca de fumo Que você descia A hora da madrugada Para ir comprar Aquela farinha miserável Hoje você passa cantando Ser Cristo comigo Eu e Quem está lá não está entendendo nada Mas quem está do lado de cá está dizendo Ele me tirou de lá Ele me arrancou de lá Quer saber de uma verdade? Eu não sei de onde Jesus te tirou Mas eu sei para onde Ele vai nos levar Quem levanta a mão e dá uma glória Para deixar o diabo corrar Dê um toque no seu vídeo Diga para ele Senhor Nós vamos nos encontrar lá, viu? Dê um toque para ele Diga Nós vamos nos encontrar lá, viu? Já perdeu a esperança, irmão? Já pensa Não pensa mais no céu, não? Arrebatamento não é para amanhã Nem para ontem Arrebatamento é para hoje Arrebatamento é para agora Prepara-te, ó Israel Aí os magos foram Só que tem um detalhe, querido obreiro Ele não olhou o GPS Eles não olharam o mapa Porque quando você vai olhar o mapa Tem que olhar para baixo Eles olharam uma estrela Porque quando você quer enxergar o mapa Você olha para baixo Mas quando quer enxergar uma estrela Não pegou, né? E no mundo natural Quando você anda Olhando para cima Você tropeça No mundo espiritual é o contrário Você tropeça Quando você olha Não pegou Quando você olha para baixo Você tropeça Quando você olha para o homem Você para Quando você olha para o homem Você quer desistir Mas quando você olha para a cruz Você prossegue Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Eu prossigo para o alvo Para de olhar para baixo Porque embaixo está o homem Olha para cima Porque em cima está Deus Olhar somente para Jesus Exaltor e consumador Da nossa fé E Jesus é um mistério Lembra? É Em Lucas 5 Os discípulos Bateram a rede A noite inteira Não pegaram nada Chegaram na praia Começou a lavar a rede Espera aí Não pegou nada Mas a rede estava suja Enquanto a sujeira estava na rede Os peixes estavam fora Mas quando eles pegaram a sujeira Que estava na rede Colocaram do lado de fora Jesus pegou os peixes Que estavam fora E colocou na rede Pegou? O segredo não é você sair É a sujeira Ah, não pegou Tem coisas que você ainda não recebeu Porque algumas coisas ainda você não Quando a sujeira sai Aí eles estão lavando a rede E Jesus entrou no barco Só que aí já era de dia Você nunca vai ler na Bíblia Você se pescando de dia Só em Lucas 5 Aí Jesus falou Joga a rede Senhor, mas a noite inteira É claro, a primeira vez que vocês lançaram Não estava Agora eu estou Lança Lembram lá de João 21? Jesus falou assim Joga a direita Não foi? Só que aqui em Lucas 5 Ele falou assim Joga a rede Você não pegou não, irmão Em João 21 Ele falou Joga a direita Em Lucas 5 Joga a rede Para que lado, mestre? Comigo, meu filho Qualquer lado É o lado certo É melhor lançar na direção de Jesus Porque o segredo da rede voltar cheia Ela ia aberta Não, você não entendeu assim não Vou traduzir O segredo da rede voltar cheia Ela ia aberta Aí eu estou pregando aqui Tem um metro e sessenta Aí tem uns assim Olhando assim Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Nada Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Não conheço Não precisa conhecer Você conhece quem está falando Você sabe quem está falando Não é pelo vaso Mas é pelo conteúdo Não é pela aparência Mas é pela graça Não é pelo renome Mas é pelo nome Aí de vez em quando Eu vou dar o culto de ensino lá Aí alguém lê antes Não sei se é de propósito O profeta não tem honra na sua casa Eu vou pregar depois Falei Ai Jesus Lá vai O profeta não tem honra na sua casa O profeta pode não ter honra em casa Mas A palavra tem que ter honra em qualquer lugar Seja na reunião Seja no velório Seja no céu Seja no inferno A palavra tem que ser respeitada Ela é o verbo Ela é o Cristo E aqui eu paro Aqui eu paro Olha pra cá Quando eles jogaram a rede Porque a rede veio cheia Era de dia O que você não encontra de noite Ele faz você encontrar de dia E o que você não encontra de dia Ele faz você encontrar noites A orelha do mal A orelha do mal Quando foi cortada Como é que se acha uma orelha no escuro Pelo amor de Deus Gente Traz o fósforo aí Porque a orelha do homem caiu Precisa de fósforo não Não gente Mas Jesus Eu estou aqui O que você não consegue encontrar no claro Eu consigo encontrar pra você no escuro Achei Sabe o que é o lindo Que quem cortou a orelha Foi o Pedro Mas quem colocou a orelha Não entendeu não Mas lá vai a profecia Tem gente querendo te cortar Mas ninguém corta quem Deus colocou Ninguém corta quem Deus semeou Ninguém corta Vem calabra cheia Antes de tentar cortar você Quem vai cortar eles é Jesus Ele é o dono da obra Ele poda Ele corta Ele poda Ele corta Ele poderia colocar aquela orelha No joelho Poderia colocar aquela orelha No peito Poderia colocar aquela orelha Na testa Mas ele colocou no mesmo lugar Traduzindo em português Ele está dizendo Que tudo que está fora de ordem Na sua vida Ele vai pegar e vai colocar em ordem Nessa noite Tudo que saiu de ordem Ele vai colocar em ordem Porque ele não trabalha na bagunça Mas ele trabalha na ordem Ele é um Deus organizado Eu não vim aqui E aconselhar ninguém Mas leve essa instrução para casa Aonde a estrela ia Você já viu os meninos Correndo atrás de papagaio Correta Já viu? Já viu? Olha o carro Olha o carro Esse amigo Não tem a carreira Deus não quer nem saber O objetivo deles Não é o que vem de bar O foco deles É tocar naquilo que Alguém está falando Fulano Você vai ficar viciado na igreja Fulano Olha a carreta E Satanás está vindo Você não está nem aí Meu filho Porque você está olhando Para quem está em cima Você está olhando Para quem está no trono Você está olhando Para quem vem da cruz Eu não sei para quem é Mas Deus está dizendo Não dê um passo Sem o céu te autorizar Não tome uma atitude Sem o céu te direcionar Porque quem dá a direção É Deus E quem dá o primeiro par Quando eles pararam Porque a estrela parou Agora o detalhe A estrela parou Só que tem um detalhe A estrela que estava em cima Era a de baixo E a estrela que estava A resplandecente É aqui É aqui É aqui É aqui Os magos Qual é o nome deles? Sei lá O fato de você não ter nome Não significa que você Não pode chegar onde Deus quer Porque Deus não trabalha com nome Deus trabalha com propósito E com a fé Você não precisa ter nome Para chegar no foco Você só precisa olhar para ele Olhar para ele Irmão Pega essa aqui Irmão Quem vem para o culto E olha para o homem Esquece da cruz Agora quem vem para o culto Esquece do homem Só vai olhar para a cruz Ele não vai enxergar mais o homem O foco dele é Jesus Quando chegou o menino enrolado Trouxeram o ouro Mirra César Ele não foi atrás do ouro Foi o ouro Não pegou Pedro Vai pescar Pescar o que é Jesus Você não está precisando de dinheiro? Estou Está na boca do Pedro Enquanto Pedro colocava a isca Jeová colocava a moé O que Deus está dizendo Enquanto você está fazendo Algo para Jesus Aqui agora Deus está colocando Colocando algo Para você agora Longe do seu alcance visual Mas ele está colocando algo Para você Quando eles chegaram É o menino É ele mesmo Vamos voltar para lá Não volta Pegaram outro caminho O anjo desce e diz Falei José Pega o menino e leva para o Egito Para onde? Para o Egito Esconde lá Porque Herodes está mandando matar Todas as crianças Herodes matou Todos os bebês O único que Herodes não matou Foi o bebê de Maria Porque é o que Deus te dá O último lugar que um hebreu Ia com o judeu Ia colocar o pera no Egito Irmão Porque é o que Deus esconde Agora o lindo Que Jesus entrou no Egito Mas o Egito Acabou a glória de Jesus Jesus entrou no Egito Mas o Egito Não entrou em Jesus Você pode andar na rua Desse mundo Mas o mundo Irmão A mensagem é simples Mas é Bíblia O anjo voltou e falou José Pode voltar para Israel Aí ele Mas não posso Que estão querendo matar o menino Pode voltar Porque quem tentou matá-lo Já morreu Pegou aí Pegou A irmã de Laranjada Pegou o negócio Quem tentar matar Já morreu Ei É Deus dizendo Quem tentar tocar na tua família Antes de chegar lá Jesus entrar na frente E aí Vai ter que tocar em mim primeiro Aleluia Ele dá vida Mas ele também mata Ele é Deus de justiça Ele não tirou o Egito de Jesus Mas ele pediu para José Tirar Jesus do Egito Lembra do José O governador Quando Deus os visitar Leva o meu osso Não deixa ele no Egito Aleluia Não tirou o Egito dos ossos de José Mas tirou os ossos de José Do Egito Deus não tirou os hebreus do meio do Egito Aleluia Ou melhor Não tirou o Egito dentro dos hebreus Mas tirou o hebreus Do meio do Egito Deus não tirou a fornalha de dentro dos jovens Mas Deus arrancou os jovens de dentro da fornalha Deus não arrancou a cova de Daniel Mas Deus tirou Daniel de dentro da cova Jesus não arrancou o dedo dos dez leprosos Mas ele tirou os dez leprosos de dentro da aldeia Jesus não tirou o sepulcro de Lázaro Mas ele tirou Lázaro De dentro do sepulcro Jesus não tirou a cadeia do Pedro Mas ele tirou o Pedro De dentro da cadeia E para encerrar Deus não tirou o sepulcro de Jesus Mas ele tirou Jesus de dentro do sepulcro O arrebatamento da igreja Não vai ser para tirar o mundo da igreja Mas vai ser para arrancar a igreja Dentro desse Fica de pé Fica de pé Fica de pé Tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Diga pro seu irmão Tá chegando a hora Diga pra ele Diga, diga, diga Diga, diga Diga Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Pode ser hoje 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 Levante a tua mão Levante a tua mão Levante, levante, levante Só quem é vasa Só quem é crente cheio da glória Levante as duas, as duas A isso, filma, que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Aleluia Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Aleluia, dizendo Eu não vou arrancar essa doença de você Eu vou arrancar você dessa doença Eu não vou tirar O problema de você Eu vou tirar você do meio desse problema Levante as duas mãos, as duas mãos, as duas mãos As duas mãos Está sentindo aí? Está sentindo? Está descendo Está descendo Está descendo Está descendo Está descendo Meu Deus Espírito Santo Eu preguei a tua palavra Eu não ouvi falar da minha vida Eu não ouvi falar do meu nome, da minha agenda Eu preguei a tua palavra Eu quero a evidência da tua palavra aqui agora Onde tiver um crente de mão levantada para o céu De olhos fechados, mas de boca aberta Dando glória Dando aleluia Falando em mistérios Glorificando teu nome, eu te peço Coloca uma graça na palma da mão desse homem agora Na palma da mão dessa Calabra a chovenéria E me de calabra a chovenevácia Aleluia Deus está me dizendo Que haverá o reboliço Aleluia Espírito Santo Assim como a sombra de Pedro curou Assim como os lenços e os lençóis de Paulo curou Eu te peço Onde tiver uma mão levantada Coloca uma autoridade nova e agora Coloca uma ousadia nova e agora Coloca uma graça nova e agora Eu vou contar até três Você vai pegar na mão de quem está do seu lado Quando você pegar na mão dele Vai ser Deus pegando na sua É um Labra a chovenera Encaixa em pé É dois Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar Entrei Pegue na mão dele Pegue na mão dela Vai Vem debatizado Renove 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 Recebe mais Recebe mais Recebe mais 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 Quer pular Quer correr Quer sapatear Não se segura Deixa ele fazer o que ele quer patents Volte Não se segura Se Fe E Por Não se segura Abre essa mão santa Homem com homem, mulher com mulher Por favor Dê um abraço do que Deus te entrega aqui agora Se possível Dê um abraço de invasod De crente salvo e diga pra ele Tome posse do que Deus te entrega aqui Irmão, nem amanhã não, é agora Irmão, nem semana que vem não, é agora Irmão, nem mês que vem Não, é agora Irmão, nem semestre que vem não, é agora Irmão, nem ano que vem Não, é agora Receber a graça agora Receber a autoridade agora Receber o som do Espírito Santo agora Ser curado agora Quem pode adorar a Ele aí agora Quem está feliz com Jesus? Quem está muito feliz com Jesus? Quem tem coragem de levantar a mão e dar a melhor glória desse culto para Ele? Tem alguém nessa noite Que ouviu a palavra do Senhor E gostaria de entregar a sua vida para Jesus Quem sabe você está afastado do Evangelho Mas o Evangelho nunca se afastou de você E Jesus te chama nessa noite Ele quer nascer na sua vida Fazer que você nasça e seja um novo homem e uma nova mulher Tem alguém? Um jovem, uma moça, um rapaz? Alguém que quer tomar essa decisão hoje De entregar-se para Cristo sem reserva? Alguém? Aí atrás? Oh glória Oh glória Se não tem que Deus abençoe Deus abençoe essa rica oportunidade Em nome de Jesus Deus abençoe essa rica oportunidade 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 Deus abençoe essa rica oportunidade